Minha filha, eu estou tão feliz, minha filha. Me escuta um pouquinho só. Você sabe que a sua mãe sempre acreditou em você. Lembra que a mãe falava? Eu acredito em você, Thelma. A mãe sempre esteve do seu lado, se incentivando, te dando força. E você é meu tudo nessa vida. Querer, poder e vencer. E vencer, minha filha. Olha, Thelma, escuta o que eu vou cantar para você recordar. Que saudade de você. Ai, que saudade.